Boa tarde gente Hoje é dia do banho do cachorro Spike Vamos ver Sofia, vamos ver O cara aqui tem que ficar bem limpinho mesmo Aqui ó, o remédio para calafá Até que o marido da minha prima Ele trabalhando em pé chão Ele traz para o cachorro dela Para a minha prima Para dar banho no Spike Para ele ficar bem limpinho né Spike Ele é o mascote da família animada O Spike Mas tu tá botando em que aí Sofia? Hum? Despejo não é na água não? Hein? Não é na água não? É É Aí gente É 3 2 caixas e um tombo de água para Bata a banho nesse cachorro aí ó É que tem água Viu? É brincadeira? É brincadeira gente Aí é para fazer um piso na casa do meu irmão aqui Tá enchendo hoje Aí Na verdade Um cachorro toma um boi com tanto de água desse aí Eu vou lhe dizer viu Nenhum dragão Né Spike? Eu acho que nem um pitbull Não é um cachorro É Spike De boa né? Tu botou o remédio aí dentro foi? Hum? Vamos ver cuida Ei Spike Ei Negão Ei Rapaz Nesse jeito você vai ser solto rapaz Só para você tomar um banho Ainda nem começou Não é passar o shampoo Passar o sabonete Você quer mais o que? Hein? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Um shampoozinho aí ó Não Que é Parcão e gato Os gatos aqui É muito ladrão O gato não tem que andar banho não Só no Spike mesmo Que ele é o guarda da casa aqui ó Da família animada aí ó Né Spike? Toma seu banho Depois comer né? Spike Já tá prontinho o seu rango ali Viu Spike? Vai tomar um banho bem legal Cheiroso Aí ó Cachorro luxuoso aí ó Quantos cachorros meu Deus No mundo aí queria tomar um banhozinho desse Né Spike? Hein? Pega na caixa cheia menino Pois é gente Tem muito tempo que nós fizemos uma filmagem com o Spike aí Vocês já assistiram aí Dando banheiro aí Então vamos retornar de novo Viu? Só que vai ficar a tubulação Que o vento aqui tá demais O vento aqui tá de chuva O clima aqui tá Chove mais não chove Três não tanto choveu muito aqui E hoje De ontem pra hoje O sol foi de chuva mesmo Vai chover de novo aqui O nordestão aí ó Só que o treze aí vai ganhar gente aí ó Começou a chover Vai ser fartura E o treze Pode cair chuva de tempestade Quando tiver a rua na aberta Eu vou votar pro meu treze Eu quero ver ele na presidência de novo Pro pobre Fica satisfeito na vida Que todo mundo hoje tá vivendo na misericórdia de Jesus Você vai no mercado hoje com quinhentos Se for amanhã com quinhentos você não compra mais nada Pelo momento pra ver se as coisas melhoram Que todo mundo tá torcendo pelo treze Que o treze vai botar o Brasil pra frente de novo agora Uns estão condenando o treze Mas o treze não vai fazer isso não Ele vai melhorar a maioria dos nordestinos tudinho Se Deus quer o Brasil todo Nós estamos com fé nele Vamos chegar junto no treze Que o treze é que vai ser campeão Tem a música aí gente ó Pois é eu quero que vocês assistam esse vídeo Compartilhem com os amigos Se inscreva quem não for inscrito Dê o like gente Que é muito importante Muito fundamental nos nossos vídeos Nós estamos trabalhando com fé e coragem Que no nome de Jesus nós vamos vencer Essa batalha que nós estamos Né Spike? Né Spike? Né Spike? Tá triste Spike? Tô Você fica bem branquinho doido Branquinho branquinho viu Você é decente viu Céu segurança Pois é gente Quem tem seu cachorro animalzinho de estimação em casa Cuide Dê comida Dê banho Remédio pra carrapato Pra purga Porque aí é um ser vivo Aí é um Igual como se fosse um É um ser vivo Sabe? Todo ser vivo tem que ser bem cuidado Tem que ser bem tratado Tem que ser bem tratado Porque um animal bem tratado Fica um animal bonito Agora a pessoa que maltrata animais Agora a pessoa que maltrata animais E dirá um ser humano hein Né Spike? Né Spike? Agora diga Spike que você é maltratado Diga duvido né Spike E tem essa daí Não precisa lavar a pata dele em bastão Que ele tá na lama Vai sujar mesmo Só as partes de cima das pernas dele As coxas Das mãos Das orelhas Hum Pois é gente É o banho de Spike aí hoje Tem um monte de tempo Ele sempre dá banho nele Mas nós não filmemos mais não Mas Hoje eu resolvi fazer uma filmagem com ele aí Com Spike Que ele merece Que ele é o mascote Vamos é gente Vamos Vamos jogar duro no canal da família Vamos botar fé no nosso canal No nome de Jesus vamos chegar lá Com a ajuda das redes sociais Toda a população Todos que curtem Todos os países que curtem a gente No nome de Jesus Eu espero que vocês Sejam gostando dos nossos conteúdos Viu? Corre lá Se inscreve e dá um like gente Se inscreva no nosso canal Família Animais Pra vocês não tá pensando que Esse pai que foi meu primeiro cachorro Não Eu já criei Lá em São Brasilem Quando eu morava lá Eu já criei Umas galinhas Só que morreu Já criei galinha É Já criei um monte de bicho Só que morreu Já criei ovelha Só que morreu envenenada Tá O nome dela era Popó Gente era pequena Mas bem gordinha Fofinha É Esse povo cria aqueles cachorros ali gente Que não dá banho Nem nada Nem Acho que nem comida Fica só comendo nos quintal Isso é feio É bom ter seu cachorro E tomar cuidado Todos os animais Tem gente que cria Tem que ter cuidado gente Que um cachorro desse aí É igual O cabra tem que tratar De um ser humano De uma criança Que todos Todos os bichos querem ter carinho Um amor Olha eu não mato animal nenhum Cobra Não mordo não gosto Não gosto de ver judiar sapo Um bicho eu não gosto mais Eu não vou judeu Quem for meu amigo Eu não judei de um sapo Perto de mim não Mas faz um ciúme aqui Mas ninguém judia de sapo não É só pra fazer medo da minha filha Que tem medo de sapo Mas eu digo ela direto Que sapo não tem dentro Sapo não morde Cachorra que morde Se bombear Abolir com ele ele meia Ela gosta muito de cachorro Ela tem que ver Pois é gente Eu vou finalizando esse conteúdo aqui Se inscreva Dá um like Não se esqueça gente Vamos jogar duro Vamos jogar duro Nossos vídeos aí Pra nós chegar lá Em nome de Jesus Nós vamos chegar viu Pois é gente Se inscreva e dá um like Que eu já fui Caça medo de terminar o banho do cachorro aqui E botar comida pra ele Tchau Tchau Sofia Tchau gente Tchau Tchau Um beijo e um abraço pra todos Não se esqueça Se inscreva e dá o like Curta os nossos vídeos E compartilhe com os amigos Tchau Tenha uma boa tarde E um abraço e um beijo pra todos Tchau